Esse é o programa Brits do Zar, hoje nessa data comemorativa dos 145 anos de Paramirim 145 anos de história, de progresso, de desenvolvimento, progresso contínuo graças a seus filhos e filhas e também aqueles que aqui vivem aqueles que aqui investem, aqueles que fazem por onde o Paramirim crescer lembrando-nos aqui do comércio, dos filhos da terra, do pessoal da antiga Mili Shop hoje é atual Top em Chovais, esse pessoal que tem demonstrado aí competência, trabalho, desenvolvimento, união familiar e que tá aí hoje mantendo o seu comércio de portas abertas, apesar de todas as crises e todas as dificuldades que sabemos o que passa com a micro e pequena ou grande empresa e a Mili Shop hoje é top em Chovais, meu amigo Zé Carlos está aí de portas abertas para bem servir, prazo, qualidade, atendimento, facilidade para as pessoas fazerem as suas compras e hoje tem um grande número de clientes em Paramirim e em toda a região Top em Chovais, nosso amigo Zé Carlos, parabeniza a Paramirim pelos 145 anos de emancipação político-administrativa do nosso município um abraço a todos, da Top em Chovais e o programa Brits dos Águas